Olha o Bahia trocando passes, fez o giro, vem entrando dentro, olha que lindo, a latinha ria, ria, bateu pro gol, 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 gol do Bahia! E que golaço do Caio Alexandre! Gol do Bahia! Caio Alexandre fez o salseiro dentro da área, aos 33 minutos da primeira etapa, após a troca de passes por ali. Ele girou uma vez, colocou entre as pernas do jogador, fez o giro, deixou o atleta no chão, ele fez tudo dentro da área. E pra finalizar, ele pediu licença com educação pra meter a bola pro fundo das redes. Agora, tá na rede, agora, tá no placar da 98, Bahia tem dois, Caio Alexandre, América tem zero, Marco Lira! Primeiro o Alain ficou todo enrolado e a bola passou entre as suas pernas. Depois, o jogador da equipe do Bahia, o Caio Alexandre, deu um giro em cima do outro zagueiro da equipe do América e bateu forte, cruzado, no canto direito do goleiro da equipe do América, o Renan Bragança, marcando o segundo gol da equipe do Bahia.